Apagar a terra, conhecer os desejos da terra Srio da terra, propícia estação e fecundar o chão Ao contrário do que se pensa, os oceanos não são uma fonte inesgotável de vida A falta de fiscalização e a pesca predatória estão acabando com nossos recursos Precisamos exigir uma atitude dos políticos Entre nessa onda 20, Isabel perdeu seu pai no maremoto Em 2023, sua mãe morreu de fome na seca de São Paulo Em 2026, seus filhos Clara e Isabel, de 5 e 6 anos, morreram em meio a um furacão Hoje ela sofre as consequências da falta de conscientização da sua juventude Faça um bem para você Ajude a natureza Contribua e afilie-se à WWF A 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 care A A A A A A Legenda Adriana Zanotto